Muito boa tarde para você que acompanha o programa Balanço Geral, estamos aqui na região do centro de Presidente Dutra para trazer para vocês mais uma vez o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município no último dia 23, ou seja, ontem às 20h46. De acordo com o último boletim, foram confirmados em Presidente Dutra, desde o início da pandemia, cerca de 2.155 casos do coronavírus na cidade. Em relação ao último boletim, divulgado na sexta-feira, aumenta de quatro casos. A cidade registra também cerca de 17 pessoas com o vírus ativo no município, 5 pessoas hospitalizadas e 10 pessoas em monitoramento. Infelizmente, a cidade de Presidente Dutra registrou até agora 34 óbitos de pessoas vítimas do coronavírus. Só a gente está falando do coronavírus aqui no centro para também retratar uma situação que vem acontecendo frequentemente. Antigamente a gente falava que era um flagrante, né? Mas agora não é flagrante mais não, virou rotina. Você vai poder acompanhar nas imagens aí do Israel o tamanho dessa fila, principalmente em dias de pagamentos do auxílio emergencial, em final do mês, pagamentos também da Folha do Estado. Enfim, dá uma olhada na fila. Ela começa mais ou menos aqui na altura das lojas noroeste e vai até a Caixa Econômica Federal. Para você que é de Presidente Dutra, você tem mais ou menos a noção da quantidade de pessoas que tem nessa fila. A maioria usando máscara, mas tem aquela questão do distanciamento social que não é respeitada de forma alguma. Enquanto em todo o estado de Maranhão vem aumentando o número de casos da Covid-19, pelo menos em Presidente Dutra, a situação, digamos que é confortável. Se é, a gente pode falar essa palavra, viu? A gente segue com você, direto dos estúdios do Balanço Geral.